Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento. A gente já começa o vídeo pedindo aquele joinha e para que você se inscreva aqui no nosso canal para ter mais vídeos sobre o transporte que movimenta a nossa vida. E hoje a gente vai falar sobre esse lançamento aqui, o novo DAF CF com motor de 7 litros. Você não vai perder nenhum detalhe. A DAF começou o ano de 2022 com um lançamento que representa sua entrada em um novo mercado, o de caminhões semi-pesados a partir de 16 toneladas. Aqueles que são muito utilizados para cargas em geral, cargas industriais e também pelos supermercados. O novo caminhão da família CF chega com uma grande novidade, o motor Pacar GR de 7 litros, que está sendo fabricado no Brasil pela Cummings. Com versões de 280 e 300 cavalos de potência, esse motor pode desenvolver até 1.100 Nm de torque na versão mais forte e se justifica como uma escolha condizente com o lançamento, que se propõe a ser o caminhão de entrada da marca no Brasil. Vamos conhecer esse caminhão um pouco mais de perto. Olá a todos, meu nome é Alexson Felício, sou gerente de marketing de produto aqui da DAF Caminhões, e estou com vocês aqui na fábrica diretamente para apresentar um pouco mais do nosso lançamento, o CF nas versões 8x2 e 6x2, agora com o novo motor Pacar GR7. Bom, para começar, é interessante a gente falar que essa cabine CF é exatamente a mesma que a gente já apresentou no último ano para todos vocês, o CF 11 litros que foi lançado no último ano. A cabine, ela tem as mesmas dimensões em termos de altura, largura e altura do próprio veículo também. Esse veículo, ele está sendo disponibilizado em duas configurações principais, que é a 6x2 e 8x2. A configuração de 6x2 possui duas versões, duas opções de motorização, 280 cavalos com 950 Nm e 300 cavalos com 1.100 Nm. Já a versão 8x2, que aqui a gente está vendo logo atrás de mim, ela está disponível somente na configuração de 300 cavalos com 1.100 Nm. Ainda reforço aqui os degraus de acesso que facilitam a limpeza do para-brisa frontal, justamente garantindo uma segurança adequada para o motorista nas inspeções diárias. Ou seja, a gente tem três pontos de ancoragem, onde o motorista pode se apoiar com os pés aqui na frente e a mão alternando com o material para limpeza do veículo. Da mesma forma, para inspeção diária, aqui a gente conta com a grade frontal, com travamento centralizado, com os principais itens aqui de checagem de área, de inspeção diária, como o filtro de ar de cabine, líquido de arrefecimento do motor, acesso à parte elétrica do veículo e um ponto que eu gosto muito de reforçar, que a gente tem em todos os veículos da família DAF, um diferencial da categoria. É uma válvula pneumática justamente para você incorporar acessórios externos, seja para bater um ar no caminhão para tirar uma poeira, jatear uma água, uma espuma, ou mesmo para ferramentas externas, como um macaco hidropneumático ou uma parafusadeira e assim por diante. Agora vamos conhecer um pouco da parte interna do veículo? O grande diferencial desse veículo é justamente a parte interna da cabine. O nível de acabamento, a qualidade em todos os detalhes, assim como itens de série já na versão básica do veículo, garantindo uma solução inédita para o segmento, como banco com amortecimento pneumático em todas as versões e ar-condicionado digital de série, assim como banco em todas as versões. Itens adicionais podem ser configurados como opção para o motorista para trazer a experiência premium em todos os segmentos. Itens como geladeira de 33 litros, climatizador, cama beliche, são parte dessa lista que a gente pode incorporar no veículo. E a gente segue a nossa primeira viagem do ano de 2022 numa visita especial aqui à fábrica da DAF em Ponta Grossa, no Paraná. E como vocês já viram, eles estão com novidade no mercado. Estão lançando um caminhão semi-pesado e atacando um mercado novo para a DAF. E a gente está aqui para conversar com o Luiz Gambim, que é diretor comercial da DAF do Brasil, para falar sobre esse lançamento. Gambim, vocês estão entrando em um novo mercado, que é um mercado muito valorizado no Brasil, que representa 25% do mercado de caminhões. E eu queria saber por que essa decisão e qual é a estratégia de vocês para o mercado de semi-pesados. Bom, Léo, primeiramente, é um prazer estar te recebendo aqui depois de tanto tempo, né? E para nós, a DAF, é uma honra estar trazendo vocês aqui para testemunhar um pouco do que a gente vem fazendo do nosso trabalho aí no mercado brasileiro de caminhões. Bom, a decisão de trazer o CF rígido, né? O GR7 para o mercado de semi-pesado é justamente para que a gente aumentar a nossa participação de mercado. Atualmente, a gente atua, desde o início do primeiro caminhão, em outubro de 2013, no mercado extra-pesado, né? Acima de 40 toneladas, onde esse mercado hoje representa 55% do mercado nacional. Com a entrada desse novo segmento no segmento de semi-pesado, você acabou de falar, ele representa mais 25%, ou seja, nós vamos ter a oportunidade em 2022 de participar de 80% do mercado. E a ideia de trazer um semi-pesado colocando o motorista em primeiro lugar foi uma ideia que a nossa engenharia trouxe de trazer conforto, de mudar realmente o patamar desse segmento. A gente sentia e a gente ouvia os nossos clientes reclamar muito disso. Conforto, ter um pouco mais de qualidade, trazer para o motorista a percepção que ele realmente pode ter qualidade para ter um melhor retorno nos seus transportes de serviço aí no dia a dia. Pessoal, e olha só, a DAF faz foco no motorista e no transportador brasileiro porque ela se preocupa por quem transporta o Brasil de verdade. E uma prova disso é que o Pacar Financial, que é o banco da DAF, também agora trabalha com o Finami. Gabi, isso aí abre um novo espaço de mercado, um novo acesso aos caminhões de vocês, né? Não tenha dúvida. A Pacar Financial, ela é o nosso braço financeiro. Eles têm uma vasta experiência, não só no Brasil, mas como no mundo. Então, traz todo esse know-how de aprovações de crédito, de oferecer linhas de crédito com o melhor valor e a melhor percepção para o cliente. Hoje, a Pacar Financial representa 30% das nossas vendas, ou seja, é um volume importante. E o que nos deixa e nos dá a certeza que nós estamos no caminho certo é que a Pacar Financial tem um nível muito pequeno de inadimplência. Isso demonstra que nós estamos trabalhando com clientes de primeira linha, com clientes com rate de crédito excelente. Além disso, a Pacar Financial agora passa a oferecer, a partir desse mês, Finami, ou seja, é mais uma linha de crédito que está em crescimento em função da alta taxa de juros. Então, é mais um produto que a gente oferece aos nossos clientes para que venha suportar. E para o semi-pesado, nós temos, para o cliente que gosta de consórcio, nós também temos o consórcio nacional DAF. É uma ferramenta importante que o brasileiro gosta dessa ferramenta, investe nele, e a gente tem diversos grupos em nossas concessionárias disponíveis para todos. Pessoal, e olha, a DAF está muito atenta no mercado brasileiro e, como ela já trouxe alguns produtos para esse mercado consagrados, como, por exemplo, o motor Pacar MX11 e o 13 casado com as caixas da ZF Traxon, agora está trazendo uma nova motorização de 7 litros que também utiliza uma outra transmissão da ZF e é um produto alinhado para o cliente que você já conhece muito bem, né? Não tenha dúvida. Nosso foco é trabalhar em 50% desse mercado que está no segmento 6x2 e 8x2 Bitruc, né? É um segmento premium onde a gente quer oferecer muito conforto, muita qualidade e, principalmente, um custo operacional para os nossos clientes com muita performance. Então, os motores de 280 cavalos e 300 cavalos se adequam perfeitamente nesse nicho de mercado e a gente está muito otimista com as vendas durante esse ano. Pessoal, fica ligadinho aí porque agora o presidente da DAF, o Mr. Lance Walters tem um recadinho para você que transporta o Brasil de verdade. Confere aí. viu? Só está curtindo e agora chegou o momento da gente conversar com o presidente da DAF aqui no Brasil, Mr. Lance Walters. Mr. Walters, since the last time we have talked, many things have changed. Now, you guys have 18,000 trucks in Brazil. How do you feel about that? Well, I think we're very excited about that and the future because not only do we have 18,000 in the market but we've also released several new products over the last 18 months which gives us a opportunity to grow that even further. And we are here today for the new release of DAF CF with the new motor of 7 liters. I'd like to ask you what do you think about this release and how important is that for this moment for DAF Brazil? Well, the release is very important for DAF Brazil mainly because it opens us up to a market that we don't currently sell in which is the between 15 ton and 40 ton segment. We did not sell any units in there in that region last year and so this will allow us to go into a market that we don't currently have. Yeah, just for us to finish I'd like you to leave a message for all truck drivers in Brazil because I know you guys are very concerned about the comfort and safety for all of them. What do you have to say to Brazilian truckers? Well, I think that the Brazilian truck drivers will really appreciate the effort that we put here to think of them as far as comfort and the drivability of the truck. You've had a chance to experience it yourself and I think they're really going to like it once they get a chance to drive it. That's it, guys. I hope you enjoyed the video. Thank you so much for watching and don't forget to leave the like and to subscribe to you also so that you have access to our videos every week. Thank you and see you next time.